Música Quantas vezes já pisei no seu pé? Até agora, quatro. Hoje à noite eu tenho encontro. Você quer ser campeão ou não? Solta a mão! Velocidade, Adinho! Distraído desse jeito, você não vai vencer ninguém. Música Vamos lá que o Odair não pode demorar. Mas ele é meio pesado. É, eu sei. Se você escolher o boxe, preciso saber como vai ser. O que é difícil? É o teu filho. Quero dar na frente o tempo todo. Zebe, 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 não para. Eu consigo uma luta na América. Duas semanas para perder três quilos. Veste os dois. Isso é loucura. 54 quilos, falta um quilo. Não consigo iria esperar. Você quer se matar? Atenção, Brasil, de norte a sul. Movimentam-se os dois no centro do rio. Luta dura, luta aberta. Adder continua castigando o mexicano. Tenta bater com a esquerda. Adder sofreu. Adder é campeão do mundo. Sida, você quer casar comigo? Não, não. Não. Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento, alimentação e quieta. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar? Imagina, o que está faltando? Está faltando você, Éder. São cinco horas da manhã, rapaz. O senhor precisa avisar de viver aqui. Como seria a nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim? Estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil. Bota a tua cabeça no lugar. Me tornei tudo o que o senhor sempre quis. Mesmo assim, não basta. Eu pensei que esse sonho fosse seu também. Quem é que está errado nessa história, Sida? Todos nós estamos. Se o Éder não fosse teu filho, talvez ele nunca quisesse subir no ringue. A CIDADE OF THE HEIGHTFUL EIGHT É HIFUL EIGHT Hey, Valli here. So, are you a big movie fan? Well, stay with me, as I have some cool random facts for you. Due to a miscommunication on set in The Hateful Eight, Kurt Russell accidently smashed an antique guitar from 1870 instead of a prop. The dog who played Toto in The Wizard of Oz received a higher salary than most of the people who played munchkins. And lastly, Michael Caine was so terrified of Heath Ledger's Joker in The Dark Knight that he forgot his lines in the first scene they shot together. Do you know any other cool facts? Let me know below. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. Bye bye!